Fala gurizada! Tranquilidade? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aplicativos para estudantes da Odonto ou para geral, mas uma parte focada para quem faz Odonto e mais para o final do vídeo eu vou falar de aplicativos que eu uso para me ajudar a me organizar, ainda mais nessa época de quarentena, de faculdade EAD e tal. Então, bora lá! Os aplicativos focados para Odonto são quatro, que eu vou mostrar depois no telefone, porque é o telefone que eu tô gravando, então depois eu mostro. Um deles é o Dental Light, que ele é mais focado para mostrar a boca e os dentes, anatomia do dente e tal. Esse é um aplicativo mais específico para quem faz Odonto, dá para ter uma visão geral de toda a cavidade bucal, todos os dentes, gengiva, palato. É muito bom, principalmente para aquela cadeira que a gente tem que esculpir os dentes. Dá para escolher um dente específico e ver toda a anatomia dele. Muito bom! Vou pegar aqui um terceiro molar. Olha que legal! Para ver toda a anatomia do dente. É muito bom para esculpir. O outro é o Rádio X-Study ou Rádio X-Study, não sei como é que se fala. É um aplicativo de radiografia, né? Ele tem basicamente radiografias, né? Dos dentes e tal. Ó, tem bastante material. Muito bom! Bastante imagem, maxila, mandíbula, panorâmica. Enfim, não tá abrindo agora, porque eu tô sem internet. Mas enfim, tem as patologias, alterações dentárias, tem bastante conteúdo e tem os testes ainda. Outro aplicativo é o Anatomy Learning. Ele é para basicamente todo o custo da área da saúde. Pode ter acesso a ele, pode usar ele. Só que ele é uma versão paga e uma versão gratuita. A gratuita tem pouco acesso, tem somente as partes dos ossos, mas é muito válido para a anatomia. Então, como eu disse, ele tem uma versão paga e uma versão de graça. A versão de graça permite apenas a parte de ossos. Então, tem toda a parte de ossos completa. Ó, tem bastante visão, bastante jeitos de tu querer olhar para o crânio. É todo 3D, né? Muito legal. E tem alguma coisinha dos outros sistemas. Tem, por exemplo, aqui o membro superior, tem um pouquinho de sistema nervoso, um pouquinho de trato digestório liberado, mas, se não me engano, acho que é uns 100 reais esse aplicativo. Mas ele é como se fosse um atleta de anatomia. Vale a pena pagar 100 reais por um aplicativo bem completo. E o quarto aplicativo é um aplicativo de SID, que vai ser usado mais para frente. Então, eu não uso ainda, mas para te saber a patologia, né? Ou tu digita o código, ele dá a patologia, ou a patologia dá o SID. Outro aplicativo também muito útil é esse aplicativo aqui de SID, né? Do ProDoctor, se eu não me engano. Tu pode pesquisar pela patologia ou tu pode pesquisar pelo número do SID, né? E o outro conjunto de aplicativos, que é para todo mundo, não só para quem faz o Donto, são quatro aplicativos que eu selecionei. Um deles é o Promat, Prometh, sei lá como é que se fala, mas ele resolve questões de matemática. Eu usei muito ele quando eu fiz farmácia na cadeira de cálculo, então ele resolve, tipo, aquelas derivadas, função, qualquer tipo de conta, resolve dar o resultado e ele ainda mostra como é que ele efetuou aquela questão, aquela conta, no caso. O aplicativo, basicamente, tu vai mirar numa fórmula matemática que tu quer resolver. Por exemplo, eu vou mirar nesse aqui, ó, LN de E. E aí eu vou ver como é que isso resolve, ó. E aí ele dá toda a resolução, né? LN, o resultado, ele mostra a solução passo a passo, nesse caso aqui não vai mostrar porque é muito básica a operação, mas ele sempre mostra, ele dá muito certo. O segundo aplicativo é o Trello. Eu já falei aqui no canal sobre ele e tal. É um aplicativo de organização. Eu estou usando bastante ele para organizar as provas, para saber quando tem prova, para saber quando vai ter aula ao vivo, né, síncrona, para saber quando tem que assistir videoaula gravada, para quando eu tenho que fazer estudo dirigido, quando eu tenho que entregar, enfim, basicamente tudo. Eu já falei do Trello num vídeo em específico, mas eu vou voltar a falar porque é um aplicativo que eu uso bastante. Eu vou mostrar, por exemplo, para vocês esse quadro aqui. O aplicativo, ele tem quadros, né? Quadros significa o que tu vai criar, se é um calendário de provas, um calendário de estudos. Esse, por exemplo, é o meu calendário de provas e trabalhos nesse momento da pandemia, né? Daí tem minhas provas, as datas organizadas por etiquetas. Agosto, setembro, né? Por meses. Ajuda bastante na organização, muito, muito, muito. O terceiro aplicativo é o Kip, né? Acho que é da Google, se não me engano. Um aplicativo muito bom para, tipo, checklist, né? Eu gosto muito de usar a checklist no papelzinho, acho que funciona melhor comigo. Mas tem muita gente que prefere o telefone e tal, e ele é muito bom para isso. É tipo um aplicativo de checklists, né? Por exemplo, aqui, tarefa de terça, gravar vídeo, drop todo on, e aí tu vai marcando quando tu concluir. E o último aplicativo é o Scanner, que é tipo um scanner, né? Tu faz uma foto, não sei, de um resumo, de um texto, ele gera aquele arquivo em PDF. É muito bom para quem faz resumo, para quem quer ter acesso a esse resumo, tipo, escrito no telefone, ou quiser imprimir esse resumo. Então, por exemplo, eu vou tirar foto desse meu resumo aqui, que eu fiz. E ele, automaticamente, ele vai gerar um resumo PDF de todo o arquivo. Aí dá para ver que a qualidade é triboa, né? Então é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de deixar o like, se inscrever no canal, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho